Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka, galera, bem-vindos ao segundo episódio de Plano e Cisodão da Opção aqui no canal do Waka, mas prazer em vocês comigo, vamos continuar o nosso modo campanha aqui, porque agora a gente sabe o que tem que fazer, então vamos lá, né, vamos tentar jogar aqui e vamos tentar não perder, dessa vez eu não vou deixar a intro aqui acontecer, tá galera, pra gente simplesmente ir mais rápido aqui, tá bom, então eu vou ter 4 Waves, eu pausei o jogo agora, tá galera, o jogo tá pausado, deveria estar pelo menos, tá pausado? Não, não tá, agora tá, pronto. Ah, deixa eu dar ok aqui e vamos, ah, numerar esses caras, trazer pra cá na verdade, vamos construir as coisas básicas aqui e depois a gente solta, tá bom? Ah, primeiramente a gente quer um casa aqui, mudou o cenário, né, tem impressão que a gente mudou o cenário aqui, impressão galera, pode ser só impressão? Pode ser só impressão, pode ser só impressão, vou mostrar um negócio desse aqui aqui, por favor, ok? Ah, pelo menos uma casinha já pra gente aumentar aqui, a gente vai precisar de uma casinha do colhedor aqui e uma cabana, ah, do, 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 pescador aqui, perfeito, ok? Além disso, nós queremos também, galera, começar a pegar alguns recursos, no nosso caso, serraria, né, mais rápido possível, então eu quero, Eu quero uma serraria aqui, na verdade eu quero uma serraria aqui e outra aqui, por favor, perfeito, ok? Vamos começar a coletar esses recursos aqui o mais rápido possível, certo? Certo. Eu tô um pouquinho alto, deixa eu ajustar o som aqui, pelo menos eu tô achando um pouquinho alto. Ah, eu ajustar você primeiramente, o volume da música também vai pra mais baixo aqui, confirma, tranquilo, ok? Retorca, ok? Ah, e vou ganhar velocidade 2 aqui, né, ok? Esse cara aqui já tá, já consegue atacar lá, isso aqui tá ótimo, vamos começar a limpar essas caras aqui, porque senão eles vão começar a nos atacar, né, a gente já entendeu isso, já descobriu isso, você, por favor, vem pegar isso aqui, que vai dar um boost na nossa produção aqui, o ride away. Ok? Ah, nós precisamos também, seria maravilhoso, né, ter aqui a cabaninha, não o quartel por enquanto, eu quero, na real, a casa dos construtores, isso aqui ajuda infinito, né, a gente sabe que a casa dos construtores ali ajuda infinito a construir o mais rápido possível, então isso aqui tá quase caindo, perfeito, dá um pouquinho, caiu, legal, ah, tá lá, o jogo travou um pouquinho ali, não sei porquê, você consegue atacar lá? Consegue, beleza, ok? Vamos atacar lá, esses caras vão vir nos atacar, vão vir nos atacar, né, isso tá ok, vamos lá, eu gostaria de construir aqui algumas torres, não você, eu quero essas torres aqui na real, construa uma aqui, né, construa uma aqui e outra aqui na frente, perfeito, ok? Três torres aí pra gente conseguir visualizar o que que tá acontecendo, pros lados, ele tá quase sendo destruído, destruído com sucesso, ok? Vamos pegar esses cristais, vamos posicionar esses caras aqui, oh, out, 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 perfeito, ah, e vamos destruir essas casas aqui também, legal, então aqui a gente já tem uma visão mais ou menos do que que tá acontecendo, tranquilo, legal. Ah, eu gostaria, quanto de madeira eu tenho? Não o suficiente ainda, eu preciso de mais madeira, talvez fazer mais uma serraria aqui não fosse uma má ideia, tá galera? Vamos fazer mais uma serraria aqui, tá? Faz mais uma aí, como é que a gente tá de trabalhador? Tem seis trabalhadores ainda, ah, mais uma casinha aqui também não seria má ideia, ok? Ah, e eu preciso urgentemente fazer nosso quartel também, assim que possível, ok? A galera aqui tá atacando, legal, vamos pra cá, vamos pegar, ops. Beleza, peguei alguns recursos ali, tranquilo. Enquanto são, são caras fracos, né, são caras tranquilos aqui de lidar. Vamos pegar esses recursos aqui, perfeito. Tô faltando um recursozinho aqui desse lado. Vamos lá pegar. E daí a gente vai fazer a limpeza desse lado aqui, porque senão daqui a pouco esses caras estão nos atacando. Tem desse lado aqui também, mas beleza. Ah, eu já consigo fazer meu quartel? Consigo, vamos fazer o quartel aqui. Faz aí, tranquilo, ok? Vocês, por favor, venham pra cá. Na real, venham... Pra cá, né? Vamos lidar com esses caras aqui em cima, que tá cada vez mais spawnando gente ali. Tranquilo, eu gostaria de pelo menos três arqueiros. Por que três arqueiros? A gente vai colocar um em cada torre de vigia aqui, tá? As torres de vigias vão nos ajudar a infinito. Tá faltando comida? Definitivamente não está comida, a gente tem mais comida aqui do que o suficiente. Tá faltando madeira, né? Madeira é um problema. Você consegue atacar lá? Consegue, beleza. Ok. Tomou aqueles caras lá, tranquilo. Não tem problema nenhum. A gente vai massacrando esses caras aqui enquanto isso. Beleza, né? 150 de madeira, let's go. Eu quero fazer upgrade disso aqui. Uh, eu não tenho ferro ainda. Oh, crap. Eu esqueci disso. Eu preciso de uma mina de pedra. Onde? Posso fazer ali? Tem mina de pedra desse lado, não? Ah, tem aqui. Vou colocar essa mina de pedra aqui, porque eu acho que fica melhor, tá? O lugar aqui está um pouco mais protegido, já que a gente limpou. Já fez a limpeza desse lado, né? Esse lado aqui a gente ainda não limpou. Pra lá também não, então é melhor... É melhor não brincar com aqueles caras ali. Tranquilo. Fazer um pra cá. Vamos atacar essa casa aqui agora. Let's go. Catapulta. A gente tem que aproveitar essa catapulta aí ao máximo, galera. Então, primeiro, vamos lá. Colocar um aqui. Outro aqui. Outro aqui. Perfeito. E agora eu vou fazer mais alguns arqueiros aqui, porque nós vamos precisar, tá, galera? Vamos precisar pra conseguir nos segurar aqui. Eu posso fazer upgrade? Ainda não, porque falta mina de pedra. E aí? Bom, a gente tá pegando as pedras aí, tranquilo. Eu vou aproveitar isso aí, então. E eu vou fazer... Pera. Quer? Meu senhor, parece que nossos olheiros têm noções básicas e aritméticas. Eu quero, na real, fazer algumas torres aqui. Ah, vai ser um pouco complicado defender o castelo aqui. Eu vou... Quanto de madeira custa cada torre? 28. É muita madeira. Acho que eu quero uma torre. Caramba. Vamos lá, galera. Tá. Vamos defender o básico aqui primeiro. Esse lado aqui tá tranquilo de defender. Então, vamos colocar uma torre aqui. Perfeito. E daí vamos colocar um muro de madeira nessa direção, tá? Até aqui tá ótimo. Fez até aqui. Aqui tá ótimo. Perfeito. É muita madeira que a gente gastou ali, mas a gente precisa, galera. Vocês vão ver que... Porque é necessário, tá? Enquanto isso, nós queremos alguns arqueiros pra cá também. Precisa de mais trabalhadores, né? Porque... Já que a gente precisa de mais trabalhadores, deixa eu construir mais uma casinha aqui. Tá ótimo. Perfeito. Vocês pegam essas coisas aqui. Pegam essas coisas aqui. Pegam essas coisas aqui. Pega aqui. E vamos atacar aqueles caras ali. Tem dois caras aqui que a gente consegue atacar. Vamos fazer a limpeza aí, né, galera? Desse lado aqui a gente precisa limpar urgentemente, que agora esses caras estão nos atacando. Pelo menos eu tenho uma torre de vigia ali. Provavelmente barra um pouquinho esses caras. Tranquilo. Por enquanto. Por enquanto, tranquilo. Ok? Eu adoraria evoluir isso aqui, mas eu não tenho pedra, eu não tenho madeira o suficiente. Então, vamos aqui devagarzinho. Oh, crap. Onde? Desse lado, né? Pra variar do lado errado. Tá. Eu vou aproveitar, então, colocar os arqueiros aqui. Aqui, talvez. Aqui, né? Aqui é um pouquinho melhor. E urgentemente a gente vai trazer esses caras pra cá. Porque, dessa vez, a única coisa que a gente tem pra não segurar aqui é o nosso exército. Então, me diz, olha isso. Não vai dar tempo de construir nada. God! Beleza. Pelo menos a gente tem bastante arqueiro. Talvez morra a gente aí, mas... Não, né? Primeira onda, tranquilo. Ok. Ah, vamos voltar pra cá. Pra lidar com aqueles caras ali. E por enquanto é isso. Isso aqui não tá fechado? Não parece que esteja, né? De fato, não estava. Vamos construir ali, então, pra fechar aquilo ali de uma vez. E seria interessante, inclusive, começar a pensar numa torre de madeira aqui na frente. A gente já viu por onde eles atacam aqui, né? Seria interessante a gente fechar isso aí. Tá bom? Ok. Como é que a gente tá de trabalhador, né? Daqui a pouco eu preciso de mais casas. Então, já vamos construir essa casa aqui. Mais uma casa aí, tranquilo. Pesquisa. Acabou que a gente não pesquisou nada. Seria importante. Cadê o negócio que dá velocidade? Acho que é você, né? Vamos pegar isso aqui. Sempre aperto o ESC. Sempre. Aperto o ESC. E tá errado. Não é essa que a gente deveria apertar. Mas, enfim. E eu tô achando que a gente vai ter que pegar mais recursos ali, galera. Vamos construir mais um... Esse lugar aqui tá perigosíssimo, né? A quantidade de dar merda aqui é grande. Vamos limpar aquilo ali. Posicionar esses caras aqui. O caminho que esse cara aqui tá fazendo é bem duvidoso. Bem duvidoso, diga-se de passagem. Onde eu estou sendo atacado? O que? Ah, não. Você que tá atacando ali. Ok. Ufa. Tá. Eu quero... Coloca vocês aqui. Coloca vocês aqui. Eu preciso de mais arqueiros. Infelizmente, a gente não tem... Eu achei que aquilo ali era eu sendo atacado. Mas não é. Aqui ainda cabe mais gente. Cabe mais três arqueiros ali. Tá. Vamos ver pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Perfeito. Legal. Vamos fazer mais casas aqui, galera. Que a gente vai precisar. Isso aqui mesmo? Tá bom. Como é que a gente tá de pedra? Não o suficiente ainda. Preciso de bem mais. Assim como daqui a pouco a gente vai precisar de bem mais madeiras. Seria interessante... Construir uma torre aqui, talvez. Tá. E vamos construir muros aqui. Bem que a torre aqui... Praticamente parou esse lugar, né? Ok. Vamos construir isso aqui, rapidinho. Pra barrar esse lugar aqui também. Vocês todos entram aqui. Perfeito. Preciso de mais arqueiros ainda. Vamos que a gente tá de população. Preciso de mais casas. Oh, God. E muita coisa. Isso aqui a gente ainda não evoluiu. Isso aqui a gente não evoluiu ainda. Tem de pedra. Deus do céu. Tá. Vocês pegam isso aqui, por favor. Aquilo ali é... É o quê? É lá. Vamos atacar isso aqui de uma vez por todas. Uou. Uou. A gente mexeu com muita gente agora. É perigoso. Tá bom. Vou recuar aqui um pouquinho. Perfeito. Lembrando que a gente tem uma capacidade de sumo ainda, né, galera? Que a gente não tá usando. Perfeito. Alguém aqui desse lado aqui também. Lugar aqui eu vou colocar um pouco menos de gente, né? Não acho que esse lugar aqui vai ser extremamente atacado. Opa. Deixa eu recuar esses caras aqui. Vai dar ruim. Nossa, deu ruim demais, galera. Uou. Pera aí que deu ruim. Pera aí. Corre. Corre gritando. Out. 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 Corre gritando. Pronto. Perfeito. Agora sim. Agora a gente vai lá e mexe com os caras. Perfeito. Aqui mais pra frente. Arqueiros conseguem atacar dali. Tranquilo. Dá pra parar de quebrar a madeira, por favor? Legal. Agora sim. Beleza. O que é? O que é isso? Você tá sem floresta, né? E... Ah, tá bom. Então, vamos destruir isso por você. Porque você tá sem floresta. E vamos fazer outra serraria desse lado aqui. Certo? Certo. Perfeito. Ok. O que é isso? Carreiro com alimentos. Eu preciso... Opa. A gente já tem madeira suficiente. Eu não tinha visto. Ok. Vamos evoluir isso aqui. Conseguir evoluir isso aqui? Ainda não. Falta 50 de pedra. Se a gente tivesse 50 de pedra, a gente ia evoluir ali o nosso quartel. Vamos lá, guys. Trabalhem nas pedras aí. Eu não acho que a pedreira acaba, tá? Eu não acho que a pedreira acaba. Espero que não acabe, pelo menos. Quase lá. Seria interessante, talvez, começar a fazer um pouquinho... Tá. Por enquanto é tranquilo. Seria interessante, galera. Eu preciso de mais uma torre de madeira, pelo menos, nessa região. Porque os arqueiros daqui não têm visão desse lado aqui. Certo? Então, eu preciso de pelo menos mais uma torre de madeira. Eu vou fechar um pouco mais assim, talvez. E eu preciso fazer um muro de madeira aqui. Também seria interessante fazer daqui até aqui. Perfeito. As nossas unidades estão em combate. Tranquilo. Enquanto tá tranquilo. Elas estão atacando ali. A galera tá vindo devagarzinho. Já já a gente pega os spoilers aqui. É importante a gente ir limpando o mapa, tá? Bem importante. Por cima, obviamente, né? Obviamente, por cima. Tá. Eu quero fechar esse lugar. Na verdade, aqui eu também preciso de uma torre de madeira. Mesmo esquema, né? Só que uma torre de madeira é o suficiente pra fechar esse lugar. Legal. Vou fechar nesse lugar. A gente fica somente com isso aqui aberto. Deixa eu posicionar meu exército aqui de volta. Faz um tempo aqui que eu não faço uma galera. Deixa eu fazer alguns espadachins agora. Poriris. Boa madeira. Vou voltar com essa galera aqui, porque senão vai dar ruim, galera. Deixa eu voltar com essa galera aqui, porque senão vai dar ruim. Não é que eles não venham por aqui. Eles venham por aqui, tá? Eu espero que eles venham por aqui. Não vai dar bem ruim. Aparentemente, comida tá sendo um problema. Eu não tinha reparado. Tá bom. Deixa eu clicar aqui. Vamos pegar um pouquinho mais de comida aqui. Faz o colhedor. Faz o colhedor. Faz mais um aí. Thank you. Talvez mais uma por aqui. Perfeito, ok. Cadê esses caras? Oh, crap. Tão vindo por aqui. Tão vindo exatamente por onde não deveriam vir. Exatamente por onde não deveriam vir. Ok. Vamos recuar um pouquinho, porque senão vai morrer gente. Vamos pegar esses caras aqui e recuar eles pra cá. Destruiu o nosso negócio, mas ele é isso. Tô tentando justamente fazer o kite desses caras pra cá, onde a gente tem mais suporte, né? Ah, galera. Difícil. Os arqueiros vão morrer. Não, destruiu o meu quartel general. Tá doido? Tá zoando? Ok. Ok, ok. Lidamos com a situação sem perder ninguém. É bom demais. É bom demais. Bom demais. Isso aqui não tá construído, só que a gente perdeu a torre de madeira. Morreu um camponês aqui, né? Tá bom. Repara tudo aí, hein? Beleza. Vamos voltar a pegar esse recurso aqui, mina de pedra, por favor. Eu tenho a mina de pedra nível 2, mas... Trabalhador. Ah, pera. Eu quero aquela mina de pedra sim. Vamos construir mais casas aqui e a gente faz aquela mina de pedra nível 2. E além disso, eu preciso do hospital, galera. Então vai dar ruim, né? Na verdade, na verdade, na verdade, eu preciso da casa do couveiro. Vamos colocar aqui. Casa do couveiro e eu preciso do cemitério. Justamente. Aquilo ali já é o suficiente pra gente não... Não morrer, tá? Eu preciso de alguns arqueiros aqui com essa galera aqui também. Deixa eu construir alguns arqueirinhos aqui. A gente vai precisar. Eu tenho três arqueiros aqui agora. O restante morreu, né? Oh, oh, oh. Pera. Nossa comida, galera. Comida, comida. Nesse pequeno detalhe. Eu tenho que fazer outro negócio de peixe ali. Dois de comida nos próximos dias. Alvado. Nós realmente precisamos de mais comida aqui, galera. Já tá ruim. Pera, não, 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 não. Tá zoando. De longe. De longe. Pronto. Legal. Então a gente tem um couveiro aqui. Pelo menos... A gente não vai... Galera, enterra aquilo ali, por favor. Tá zoando, pô. Pronto. O couveiro foi lá enterrar. Beleza, ok. Ah, eu quero... Vamos pegar mais comida aqui. Isso, fazenda. Cara, fazenda seria uma boa. Faz uma fazendinha aí que provavelmente vai gerar bastante comida pra gente. Tá? Tá, então fazenda eu preciso de bastante espaço. Tá bom. Obrigado. Pera aí que a gente já vai fazer isso aí. Vou só cuidar da fazenda aqui primeiro. Faz a fazenda aqui. Faz aqui. 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 A galera realmente resolveu vir pra cá, né? Pega isso aqui. Vamos pegar esses recursos aqui. Ah, que ela ajuda. Perfeito. Ah, tá aqui. Fazemos um limpo aqui. Ok. Então a galera vindo pra cá. Fazer esses caras pra cá. Ataca a galera aí. Beleza. Ah, vou sem. São três arqueiros salvo engano. Venham pra cá, por favor. Eu preciso de mais arqueiros. Definitivamente eu preciso. Mas eu preciso de mais casas também. Eu consigo evoluir isso aqui? Consigo. Então evolui aí. Evolui aí. Evolui aí. Nossa, pedra mesmo. Pedra maravilhosa. Pedra. Beleza. E eu preciso fazer minha pedreira aqui também, né? Galera. Eu preciso fazer minha pedreira aqui novamente. Let's go. Mina de pedra. Faz a mina de pedra nível 2. É o que a gente tá precisando. Tem arqueira aqui. Ah, eu preciso proteger esse lugar aqui agora também, né? Seria importantíssimo proteger esse lugar. Ah, vamos colocar uma torre aqui por enquanto. Acho que eu vou colocar... De algumas torres aqui, na verdade. Vamos colocar essa aqui. E uma por aqui assim. Tá. Acho que essa aqui... Acho que o perímetro ali tá bom. É. Eu vou precisar de arqueiros. Ah, ainda não consigo. Eu preciso evoluir isso aqui também. Ah, preciso de muita coisa. Vamos ver se a catapulta consegue enxergar lá. Não. Fica aqui mais pra frente um pouquinho então pra ver se a gente consegue atacar ali. Boa. Conseguiu. Legal. Tá bom. Você veio pegar isso aqui. Legal. Perfeito. Você evoluiu isso aqui, galera. Realmente precisa... Madeira a gente tem bastante agora. A gente não tem... O restante, né? Deixa eu construir o muro. Na verdade, vamos construir um portão aqui. Cadê? Portão de madeira. Ok. Ok. Importante a gente fazer isso aí. Por isso não, os próximos ataques vão ficando cada vez mais difíceis, né? Não consegui evoluir isso aqui ainda. De que lado? Lá de baixo. Tá? Lá de baixo. Então pode ser que eles cheguem desse lado aqui. Ainda bem que eu comecei a construir isso aqui. Deixa eu posicionar a minha galera aqui. Todos vocês voltem. Vocês pra cá, por favor. Eu preciso de arqueiros. Urgentemente. Eu preciso evoluir isso aqui. Oh, God. Quando eu tô evoluindo... Não, não, não. Cancela. Cancela a evolução. Cancela. 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 Eu preciso dos arqueiros. Eu preciso muito mais dos arqueiros. Ok, 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 ok. É de cá, galera. É de cá. God, 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 God. Só tenho três arqueiros aqui disponível. Tá zoando. Ah, minha pedreira. Minha pedreira vai embora agora. Ah. A puta puta ali tá fazendo estrago. Esse lado aqui tá complicado. Seria interessantíssimo que a gente conseguisse reparar isso aqui, mas parece que não tá rolando. É que a puta tá fazendo o serviço dela. Out, out, out. Os muros tão caindo. A gente tá segurando, galera? Vai segurar? Nossa, segurando por muito pouco. Yes! Boa. Tá bom. Então, isso nos traz de volta pra cá, né? Na verdade, vocês, por favor, conseguem subir aqui? Ah, boa. Tá bom. Ah, e vocês subam aqui. Perfeito. Seria interessante também a gente justamente fechar o lugar aqui, né? Fecha aí. E boa! Aqui a gente tá de pessoas, tem pessoas suficientes. Não tem comida, né? Não tem comida, galera. Pera aí. Vamos pegar mais comida aqui. Você... Caramba, tem um monte de fazenda aqui. Como assim não tem comida? Não é possível. Whatever, né? Não tem, não tem. Vamos pegar mais uma cabana de pescador aqui. A gente consegue evoluir ela? Não, por enquanto. Tá quase dando a comida aí que a gente precisa. Seria interessante fazer o upgrade dessas torres, né? A gente já vai olhar onde essas fortificações estão sendo atacadas. Aqui? Tá, mas aqui não é tanto problema que a gente tem arqueiros aqui, né? A gente tem arqueiros aqui. Beleza. Ok. Eu preciso de mais arqueiros. Na verdade, eu preciso evoluir isso aqui agora. Evolui aí e depois a gente faz novos arqueiros, né? A gente faz novos arqueiros. Beleza? Vamos pegar essas coisas aqui. Pega o cristal. Pega isso aqui. Oh God. Faz a linha de frente aqui e ataca esses caras. Boa. Muita gente aqui embaixo. Tá vendo? É perigoso. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Pega essas tranheiras aqui. Pega isso aqui. Aqui, na verdade. Aqui pro reto. Ok. Uh. Devagar, né? Devagar, porque senão dá ruim. Devagar, porque senão dá ruim. Muita gente posicionada ali. Cara, que difícil posicionar esses caras corretamente. Agora sim. Acho que tá de boa. Out. Tá bom. Ah, acho que ainda tá ruim. Tá vindo uma galera de todos os lados agora. E aí? A gente vai perder alguns soldados aqui. Whatever. Tá? Vamos limpar isso aí rapidinho. Não, 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 não. Por favor, não. Por favor, não. É desnecessário perder gente. Tá atacando desse lado. Tem tropas, né? Tranquilo. Ah, então agora a gente vai ficar recebendo essas waves aí, Iris. Or Iris. Seria interessante, inclusive, fazer o upgrade disso aqui, né, galera? Seria interessante. Vamos colocar uma muralha daqui até aqui. Perfeito, fechou, hein? Tranquilo. Ah, isso aqui eu consigo fazer o upgrade? Consigo, mas eu não tenho. Não tenho recurso suficiente. Cara. Agora a gente pode vir aqui um pouquinho mais pra frente e destruir esses caras logo. A gente tem recurso pra isso. Beleza. Legal. Tá faltando comida de novo? Não é possível. Não, tá não. Não tem short de comida aqui, não. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Beleza. Vou me andando aqui, galera, mas eu acho que a gente limpou tudo. Pelo menos a maior parte que a gente precisava. Faltei esse lugar aqui pra limpar, né? Aqui de longe, atacando esse lugar. Isso aqui dá pra fazer o upgrade? Dá, mas eu preciso de ferro. Tá. Como é que eu coleto ferro? Mercado, armazenamento, celeiro. Não é você. Eu quero recursos. Minha de ferro. Tão guarda, galera. De todos lados. Final assault. Final assault. Oh, não. Tá. Eu poderia ter coletado ferro aqui. Agora já é tarde demais, né? Beleza. Eu tenho um curandeiro. Eu tenho um lanceiro. Faz um curandeiro aí. Dois curandeiros, pelo menos. Se eu não tenho ferro pra fazer o lanceiro. Isso, o que é isso. Faz um monte de arqueiro. Faz um monte de coisa aqui. E é isso, né? Infelizmente, eu tenho que voltar aqui pra dentro urgentemente. Corre, 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 corre. A gente não fez upgrade nisso aqui. Se possível, faz. Faz. Oh, Deus. Faz upgrade. Oh, não. Upgrade. Corre pra dentro, galera. Corre pra dentro. Oh, Deus. Ai, 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 ai. Tá, pera. Esse lugar aqui é o lugar mais complicado. O que a gente vai fazer? A gente vai sumular o máximo de gente que a gente puder aqui. Beleza. Deixa eu numerar esses caras aqui. Porque esses caras aqui vão ser a última proteção desse lado. Os outros lados estão minimamente protegidos, né? A gente tem uma torre de pedra aqui. Eu não acho que aquilo ali vai cair. Aqui tem uma torre de pedra também. Seria interessante colocar aqui. Esses caras estão protegendo desse lado. Tranquilo, né? Por enquanto, atenção. A gente consegue convocar aqui também, será? Acabou as pedras da alma. Complicado, galera. Complicado. Tá bom. A justificação aqui tá caindo. A gente não tem coisa que... Oh, God. Pera. Derrubaram aqui. Derrubaram minha mina. Eu não tinha visto. Não! Eu tinha um pescador, caramba. Será que a gente vai conseguir segurar, galera? Agora conseguiu, hein? Morreu, gente? Morreu, gente. Mas conseguimos segurar. Oh, no. Os caras... Os caras foram embora. Perfeito. Seguramos, galera. Yes! Daqui não furou. Daqui não furou. They are billions pra vocês, galera. Enemigos mortos, 1222. É nóis. Tranquilo. Galera, é isso. Esse jogo aqui é insano. Esse jogo aqui é muito bom. Muito bom mesmo, tá? Eu estou impressionado com o quão bom é esse jogo aqui. Ele tem uma pegada de are billions, só que ele traz pra essa parte aqui medieval, essa parte, enfim, né? Essa parte aqui que a gente gosta. Se vocês gostaram, deixa aquele like, deixa aí nos comentários pedindo pra mais episódios. Eu posso conseguir fazer mais episódios aqui pra vocês, tá bom? Mais um prazer pra vocês comigo. Um abraço, tchau, tchau. E até mais. Tchau, tchau.